Olá amigos do YouTube, aqui quem está falando é Paulino Fosca e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramenta. Mas primeiro eu já peço a você que não é inscrito que se inscreva, assim incentiva a postar novos vídeos. E vocês que estão se inscrevendo, muito obrigado. São vídeos variados toda semana, belezinha? Então vamos para o vídeo. Hoje eu vou falar dos três tipos de mandril mais comum no mercado brasileiro. Então, bem interessante. Fique ligado nessas dicas, que vai fazer toda a diferença. Vamos lá. O primeiro mandril que temos aqui é o mandril convencional, exatamente. Ele é um 3 oitavos e consegue colocar aqui brocas até 10 milímetros. Então, quando você vê uma máquina que a pessoa fala é 3 oitavos ou é meia? O 3 oitavos consegue colocar brocas até 10 milímetros de espessura, beleza? Quando fala que é meia, então aí você tem até, se não me engano, 13 milímetros de espessura. Mas lembrando também que tem brocas que aqui, dependendo do material que vai ser perfurado, que você consegue colocar aqui 10 milímetros, mas já aqui já fica bem mais largo. A espessura, de algum detalhe em madeira que seja. Então, tem diversos sentidos. Um 3 oitavos é um tamanho pradão e que auxilia bastante. Então, tem diversos tamanhos de mandril. Mas esse aqui dá para fazer diversos serviços e é o que eu mais utilizo. Então, vamos lá. Então, aqui para você colocar é bem tranquilo. Você aumenta aqui manualmente. Por isso que tem algumas arranhuras, um antiderrapante aqui, para você colocar a broca que deseja. Então, aí você fecha aqui. E você vai precisar de um auxílio que fica logo aqui embaixo em algumas máquinas. E aí, você vai dar mais um torque aqui a mais para que você consiga apertar e conseguir fazer os seus trabalhos. Bem tranquilo, não tem segredo. E para poder tirar a broca, você vai ter de forçar aqui. Vou dar umas duas, três vezes para eu conseguir tirar com facilidade. Beleza? Bem tranquilo, não tem segredo. Se você quiser saber mais sobre essa furadeira com impacto, tem um vídeo falando no canal bem interessante tudo sobre ela. Mas aqui eu estou especificando sobre os três tipos de mandril. Então, aí para não sumir essa pecinha, aconselho que você sempre guarde. Bem interessante. O segundo tipo de encaixe é esse aqui. É um encaixe rápido. Geralmente em parafusadeiras. No caso, essa aqui é uma furadeira e furadeira com impacto. Então, auxilia bastante. Então, vamos colocar aqui. Vou pegar essa broca aqui. Aí, para você conseguir... Você vai conseguir colocar a broca aqui. Você vai ter de segurar na ponta. E você vai apertar para ela abrir. Ela abriu. No caso, seria uma espessura mais robusta. Essa aqui também é três oitavos. Encaixou. Aperta aqui para atarrachar. Segura aqui. Essa parte. E aí ela fecha. Só que aqui eu conselho que você dê um tórico a mais. Vocês viram como que foi mais rápido o encaixe dessa? É um encaixe rápido. Entre aspas. Mas é rápido. E agora aqui você consegue fazer os trabalhos tranquilamente. Só que para tirar a mesma coisa. Você segurou aqui na ponta. Apertou para desatarrachar. Aqui já desatarrachou. Tirou. Show de bola. Bem tranquilo. Quer colocar de volta. Segurou. Deu um torque a mais. Pronto. Aí. Olha como é que é fácil esse encaixe aqui. Então você encontra esse encaixe rápido. Tem diversas máquinas perfurantes. Mas geralmente você vai achar nas parafusadeiras. Principalmente essas aqui. Vamos lá. Obviamente que existe parafusadeiras com esse encaixe também de tomada. Deixando bem claro. Agora vamos ver aqui esse encaixe que temos aqui. Esse encaixe aqui. Vamos ver se ele é rápido. Aqui estamos falando de um martelete. Furadeira e rompedor. Esse aqui auxilia bastante. Ele é um pouco mais robusto. Mais monstro. Mas ele tem o encaixe SDS. E vamos ver a eficácia desse encaixe aqui. Você puxa para trás. Coloca aqui. Olha como é que eu encaixo. Encaixa aqui. Solta. Pronto. Já está pronto para fazer os seus trabalhos. Para poder tirar. Puxa para trás aqui. Pronto. Por que ele é assim? Por que ele é mais robusto? Eles têm essas depressões aqui. Esses detalhes. Essas profundidades. Que faz com que ele seja segura mais a onda. Não solte. É uma coisa bem mais robusta. Então para esse sentido é show de bola. Bem fácil de você colocar aí. Só que temos alguns detalhes que devemos observar aqui. Paulino. Eu posso pegar essa broca DS. SDS. Exatamente. SDS. Uma convencional. Primeiro que. Para esse sentido. Não dá certo. Por que? Porque as convencionais. Elas são um composto. Inclusive essas aqui. Também. Também não dá. Elas só tem três presilhas. Que quando você vai. Atarrachando. Elas vai em três pontos específicos. E se por ventura. Ela parar. Tiver qualquer obstrução aqui. Então ela vai parar aqui. E todas vão parar igual. Então quando falamos desse tipo de. De encaixe aqui. Esses diferenciados para a máquina mais robusta. Então isso tem profundidade. A possibilidade da broca. De uma das pontas do mandril. Pegar uma parte lisa. Uma dessas lisas aqui. E não pegar. Numa dessas aqui. Então ela vai ficar em suspenso. Nessas profundidades aqui. Fazendo com que. Não fique preciso. Para serviços robustos. Eu não aconselho. Que você encaixe. Uma broca desse tipo. Em. Em mandril. Os convencionais. Tipo esse. Ou até mesmo. Em caixa. Desses aqui. De parafusadeira. Não aconselho. No entanto. Há pessoas que colocam. Prepox. E etc. Se for para transformar. Para você. Conseguir utilizar. Eu aconselho. Que você já bata uma solda. E lança um esmeril aqui. Aí você. Talvez você consiga. Adaptar. Mas. Eu acho mais viável. Você comprar a própria. Para cada máquina. No entanto. Existe para. Ferramentas como essa aqui. Que temos aqui. Que aqui temos. Um encaixe. Nesse mandril. SDS. Só que. Eu quero. Tem uma broca. Eu quero colocar. Essa broca aqui. Quero colocar. Essa broca aqui. Lisa. Posso colocar. Nesse. Nesse tipo aqui. SDS. Vou tentar. Colocar aqui. Não tem jeito. Olha. Não dá. E agora. Como é que faço. Paulino. As minhas brocas. São todas. Convencionais. Como é que eu vou fazer. Bom. Igual eu ia falar antes. Existe alguns mandrills. Que vêm de separado. Que tem. Um encaixe SDS. Ou outro. Que seja. Que você consiga. Encaixar aqui. Na ponta da sua. Da sua. Do seu mandril SDS. Então encaixe SDS aqui. E que você encaixa. Pronto. Fim acabou. E agora sim. Eu vou utilizar esse aqui. Como se fosse um convencional. Então eu posso adaptar aqui na ponta. Vamos abrir aqui. Tudo igual. O ideal é. Você. Já que essa aqui tem. O reverso e verso. E que eu vou falar disso. Sobre outro vídeo. Mas bem interessante. Você coloca. No reverso. Segura aqui. Ele vai abrir. E aí você encaixa. A broca. Mas aqui. O que eu estou fazendo aqui. Só para vocês ver. Nos mínimos detalhes. Chegou aqui. Encaixou. Tudo legal. Como se fosse a convencional mesmo. Então aqui ó. Vamos apertar aqui. Mais monstro né. Porque é maior. E olha aí. Que beleza. Vou conseguir utilizar a máquina. Das duas formas. Então aqui. Se você tem. Abre mais leques. De brocas. Para você. Colocar aqui. Para esse sentido. Lembrando que. Essa ferramenta. Já vem com esse mandril. Aqui. Para auxiliar. Né. Nesses convencionais. O encaixe dela é. SDS Plus. Ajuda bastante. Ela tem algumas diferenciais. Eu tenho um vídeo do Unbox. E tem também os testes. Mas estou fazendo outros testes. Porque eu descobri. Que há mais nessa máquina. Do que a gente possa imaginar. Belezinha. Bem interessante. Outro detalhe. Bem importante. Que eu queria falar. Para vocês. Também. É que. Existe. Tipos de encaixe. Um pouco diferenciados. Também. Um. Para máquinas mais robustas ainda. Mais robustas que essa. Que nada mais é. Do que. Que tal. Um martelete. Demolidora. Aí. É um pouco mais robusto. Que esse. É um encaixe. Talvez. Dependendo. Seja diferenciado. Vou deixar o nome aí. Mas já está chegando no canal. A belezinha. E aí. Eu vou apresentar para vocês também. Beleza. Então. Se vocês gostaram desse vídeo. Quer mais vídeos como esse. Lare com o joinha. Se inscreva. Compartilhe. Deixe o sininho ligado. Que vai fazer toda a diferença. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.